No plano espiritual, existem lugares para tratar de pessoas viciadas em tatuagem. Bom, viciada em tatuagem. Acho que deve ter isso também, eu não sei, né? Eu não sou especialista nesse tipo de coisa, mas tem pessoas que tatuam o corpo inteiro, se tiver mais lugar, tatuam até, né? Tem gente tatuando até o arrodelo lá, né? O que eu posso fazer? Cada um, cada um é cada um. Só que é o seguinte, tudo é corpo físico, tudo é corpo material. Quando esse corpo material morre, você não vai levar as coisas para lá. O teu corpo astral, ele não está sujeito ao que você moldou o seu corpo físico. Tá ok? É muito importante que você não vai levar as suas tatuagens para o seu corpo astral. Tudo é plasmado. Agora, se você continuar gostando, você mesmo vai lá querer ficar desenhando o seu corpo. Você está entendendo? Você escolhe o que você quer ser, que roupa você quer vestir. Qual é a roupa que lhe agrada? Você veste uma roupa para agradar a si mesmo, ou você veste uma roupa para agradar os outros que vão te ver? É muito importante que você entenda isso. Por exemplo, tem pessoas, e eu vejo muito meninas e tudo, que faz tatuagem aqui nas costas. Ela nunca vai ver. Então, para quem que ela fez essas tatuagens? Para mostrar a quem? E para quem? E para quê? O que ela está querendo provocar em alguém? Então, tudo isso é uma questão de evolução espiritual. Quando você começa a evoluir, essas coisas se tornam tão inúteis, tão primárias, né? Que você não liga para isso. Mas todos nós temos certas síndromes, né? Nós temos muitas síndromes, né? Nós temos muita compulsão. A compulsão sempre é um ato de substituir um vazio e uma infelicidade interna dentro de você. Compulsão são desejos descontrolados. Compulsão à comida, compulsão ao trabalho, pessoa que não para de trabalhar, 24 horas trabalhando, sabe? Compulsão à fama, sucesso, poder. Então, o cara que corre, persegue essa fama o tempo todo, a vida dele, ele tem que ser amado pelos outros, aquela coisa. Toda e faz de tudo por isso. E após a morte, você tem que entender que isso são questões da consciência. É psicológico, ele carrega tudo isso com ele. Carrega sim. As compulsões, as depressões, as angústias. Até de consertar isso do outro lado, mudar a consciência. Não tem jeito. Então, tatuagem é mais uma compulsão no meio de tantas as outras compulsões que ela carregava. Entendeu? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto